Torino GV Long Size Um pouquinho das atualizações que eu fiz Nesses últimos dias Pintura, detalhes em geral Vidro, janelas totalmente concluídas E alguns detalhes já fixos E agora eu vou mostrar ali de pertinho Pra vocês O interiorzinho dele Não dá pra ver direito não Aqui o interior dele Frente Aqui ele tá tudo fixo já Aqui vai ficar a placa E aqui vai ter o adesivo definitivo dele Limpadores também Fixos já Borrachinha do vidro Retrovisor também Fixo na janela do motor Voltei aqui rapidinho galera E aqui né Uma barra do meio Que geralmente é o que sai do ExpressTill Né Uma outra barra de apoio Em cima do painel Que ela fica solta o painel Na verdade né Perdoe aí Os bancos preferenciais dele Vermelho né Aqui nós temos a tampa do motor Que abre Mas Pra ser um motor Não vou adicionar um motor também Isso aqui eu fiz agora Esse acabamento aqui As três portas né E ali atrás também Porta do meio Dois bancos ali E ali a parte da sanfona Por dentro Deixa eu ver se você filmar aqui Pra vocês verem Aí o interior dele Tá meio escuro mas Vem um pouco E aqui atrás né Fazendo dois bancos Catraca ali Escondida né Porta também abre Vou mostrar um pouquinho Do outro lado Pra vocês aqui Aqui o outro lado dele já Porta também abre Abre lá atrás também Mas Mostro isso em outro vídeo Aqui galera Esse é um São os vídeos São Vídeos não né O detalhe do long size né Atualmente Em breve vai ter uma aplicação Vênis nele E os adesivos né E é isso gente Espero que tenham gostado Deixe seu like Valeu Falou Tamo junto Tchau 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 Tchau